Música Boa tarde meu povo, tudo tranquilo? Tudo 100%? Você já sabe que o ataque rola também aos sábados pra gente bater aquele papo sobre esporte, né? E hoje quem tá comigo é o nosso convidado mais que especial, abre a tela, Felipe Repoleis. Tudo tranquilo, Filipão? Beleza, Marco, tudo tranquilo, graças a Deus, mais um ataque especial de sábado, firmes e fortes aqui, né? Com muita informação pro telespectador. Agora olha lá pra câmera que tá o Wagner com seu olhar sedutor, Filipão. Olha que menininho bem apessoado. Agora eu quero que você mostre, Wagner, o detalhe da calça do Felipe Repoleis. Olha que estilo, gente! Onde você aprendeu isso aí, Filipão? Isso não é pra qualquer um, não. Esse aqui, o nosso estagiário, o Davi, colombiano. E Aristizabal? Isso, colombiano, né? Acabou o estágio dele ontem, mas antes de ir embora eu me deu de presente uma calça igual a dele. Com esse rasgo aqui. Não entendo de moda não, né, gente? Mas me falaram que é bonito, eu comprei. Esse rasgo? É, esse aqui, ó. Esse trem aqui. Ainda bem que você entende mais ou menos de esporte. Dona Rita, você era tão orgulhosa com esse novo modelito do seu filhinho? Dá um jeito, né? Então vamos lá, né? Vamos falar de esporte, vamos falar de coisa séria. Eu começo o programa de hoje com um recadinho pra você que curte vôlei. Olha que oportunidade bacana! Vai rolar entre os dias 6 e 8 de julho no Ginásio do Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. O desafio internacional de vôlei. Vão participar as seleções femininas sub-20 do Brasil, China, Argentina e Turquia. Os ingressos já estão disponíveis para troca. As trocas podem ser feitas em 3 cidades e cada ingresso é trocado por 2 kg de alimento não perecível. Então anote aí os pontos de troca. No Ginásio do Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, na Unimédia, em Pouso Alegre e também na Coperrita, em Itajubá. Cada jogo vai receber até 1.300 torcedores. E as trocas, caso os ingressos não acabem antes, podem ser feitas até 30 minutos a até 30 minutos antes do início de cada jogo. Pode abrir, Filipão! Bela oportunidade e aqui no Sul de Minas... Sim, belíssima oportunidade e a seleção feminina de vôlei sub-20, que é também uma potência no esporte, assim como a seleção principal, Marco. Que é bicampeão olímpica, tetracampeã pan-americana, a seleção sub-20, por exemplo... Me traga dados! 20 vezes campeã sul-americana. 20? 20 vezes. E é a maior campeã do Mundial Sub-20. 6 vezes campeã. 6 vezes o Brasil foi campeão do Mundial Sub-20 feminino. Que máquina, hein? É uma belíssima oportunidade, né? E já que vai reunir, por exemplo, Brasil e China, que são potências aí no esporte. Maravilha. E tem a rivalidade com a Argentina. Claro, né? É um evento maravilhoso mesmo, uma bela oportunidade. Sem dúvida. Para quem acha que o Filipão só entende de futebol e de moda, com essa calça toda rasgada, segundo ele diz, tá vendo? Ele também entende muito de vôlei. Pode fechar aqui em mim, gente. O assunto agora é o futebol. Amanhã tem a rodada decisiva da Copa Regional, organizada pela Liga Desportiva Caxambuense. São duas partidas de volta da semifinal. Em Cruzilha, os donos da casa recebem o Atlético de São Lourenço. Na ida, foi 1x1. Já o Soledade joga em casa contra o América de Baipendi. Na primeira partida, o América fez 3x0 e abriu uma ótima vantagem, Filipão. É o América, sem dúvida alguma, numa situação bem confortável, digamos, né? O Soledade vai ter que suar bastante a camisa aí para reverter essa vantagem do América. 3x0 é um placar mais dilatado. Agora, Ipiranga Atlético, indefinido, de fato, né? Um empate aí no primeiro jogo. Fortes emoções aí para esse confronto. Prevejo que o América deve passar, imagino eu. E Ipiranga Atlético não tem o palpite. Tá aberto? Tá aberto, sem dúvida alguma. Gente, acontece que a boleirada tá muito animada, visando, né? Essa rodada decisiva de amanhã, porque amanhã vão sair os finalistas da Copa Regional. E como aqui no ataque a gente não perde tempo, alguns jogadores envolvidos na decisão de amanhã mandaram vídeos pra gente. Roda! E aí, galera? Tranquilo? Aqui quem fala é o Crisley, velho. Sou jogador do SEG de Soledade. Sou um dos cinco de fora. E venho contar com o apoio de toda a torcida. Aí de Soledade, região, que tá nos apoiando desde o começo. Que tá torcendo pela gente. A gente tem uma missão aí difícil, posso falar. Mas não é impossível, não. Eu sei que o SEG vai em busca dessa vitória aí. E dentro de Soledade a gente é muito forte. Então, espero o apoio de toda a torcida e de todo mundo aí. Forte abraço. Se depender da gente, a gente não vai desistir, não. A gente vai até o apito final. E se Deus quiser, passar pra essa final aí. Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Carlinhos, goleiro do América. Aqui é o Flavinho, volante do América. Gostaria de convidar todo o torcedor americano para comparecer em Soledade no jogo da semifinal da Liga Desportiva Caximboense neste domingo. Contamos com todos vocês lá. Fala, rapaziada. Aqui é o Hugo, goleiro do Atlético de São Lourenço. Queria convocar a torcida aí pra estar nos incentivando aí lá em Cruzilha, domingo, às três horas da tarde, no estádio do Ipiranga, pra que a gente possa trazer essa final tão esperada aí pra São Lourenço, né? E muito importante pro Atlético de São Lourenço, que é um clube novo aí, um novo ideal aí da cidade, resgatando o futebol de São Lourenço. Contamos com a presença de todos, o apoio, um abraço, valeu! Fala, galera da Marela, aqui é o Marcelo, jogador do Ipiranga. Domingo nós temos uma partida muito importante, que nos dá a chance de colocar o Ipiranga em mais uma final, por isso estou aqui pedindo o apoio de vocês. E tenho certeza que o apoio de vocês será retribuído dentro de campo, com muita raça, força e determinação. Um abraço e até domingo! Boleirado mandando bem aí no vídeo, hein, Filipão? Mandando bem, mandando bem. Se os jogos forem tão bons quanto os recados aí, prevejo boas partidas, belos confrontos aí. A curiosidade é que o Carlos e o Flávio, a dupla que convocou a torcida, eles estavam juntos? Eles jogaram juntos no futebol profissional aqui em Varginha, no VEC, no Varginha Esporte Clube. Inclusive, se não me engano, venceram o campeonato regional. Eles têm história no futebol profissional também, agora disputando a Copa Regional da Liga Desportiva de Caxambu. Um abraço aí para a galera. Campeonato Amador de Varginha amanhã tem apenas um jogo. Na verdade, meio jogo na rodada. PSG e Barcelona jogam às 10 da manhã, no 7 de setembro. Esse jogo nós já trouxemos aqui no ataque, né, Filipão? As informações, ele foi paralisado aos 10 do segundo tempo por falta de segurança. Então, amanhã, a partida será reiniciada aos 10 minutos da segunda etapa. É importante a gente ressaltar que, por decisão dos próprios times, não será permitida a entrada de torcedores, o que é lamentável. Por quê? Eles, por algum motivo, se estranham dentro de campo. E quem é punido? O torcedor. Infelizmente, a gente vive falando aqui, né, Marco, de exemplos desse tipo de situação no futebol profissional. E a gente exalta o futebol amador justamente por trazer novamente essa alegria, né, de juntar a população da cidade nessas partidas, alegrar o fim de semana de tanta gente. E, infelizmente, aí um exemplo, né, de que confusão e futebol não combinam e é lamentável, né, que a gente tenha isso no Amadorzão, que a gente fala tanto da alegria e do público, né, que tem prestigiado, né, a competição. É lamentável e, infelizmente, vai ser dessa forma. Por outro lado, Filipe, eu tenho certeza que os jogadores de Barcelona e PSG amanhã, de boa, cabeça no lugar, gente, é um jogo de futebol amador, tá ok? Não vale brigar, não vale arrumar confusão por causa disso. E na segunda-feira ou na terça, na semana que vem, a gente fala mais desse resultado e muito mais do campeonato amador de futebol de Varginha. Gente, fecha aqui porque eu vou chamar o intervalo, hein. Daqui a pouquinho eu vou voltar com muito mais. Tenho fala torcedor, tenho um raio-x completo da situação do Boa Esporte na Série C do Brasileiro. Então fique comigo, que é pá e bola! Nós estamos de volta com um ataque especial de sábado. Gente, eu tô segurando esse cartaz aqui, o Wagner vai mostrar pra você aí, ó. Pode cortar quando for possível. Gente, olha o espetáculo Eta Fuminho Bom com Paulo Pioli e o Miguelzinho. Essa dupla de humorista muito boa da nossa querida Poços de Caldas. Amanhã, às 8 da noite, no Teatro Capitola em Varginha, essa dupla vai fazer um show beneficente em prol do Luquinha, um garotinho que nós já estamos acompanhando aqui na nossa Rede Mais, né. Ele tem um problema grave de saúde, tá fazendo tratamento em São Paulo. Então, gente, eu peço a sua colaboração, você de Varginha, aqui do sul de Minas, da região. Amanhã, 8 da noite, 100% da renda desse evento vai ser revertido pro Luquinha, tá ok? Então você pode comparecer pra ajudar e é baratinho, gente. Apenas 20 reais. Eu tenho certeza que você vai ajudar aí no tratamento do Luquinha e a gente torce pra que dê tudo certo, valeu? Série C do Campeonato Brasileiro. Começou ontem a décima rodada, que é a primeira do retorno da competição. O Pai Sandu jogou em casa contra o Ipiranga na Curuzu. Olha aí o resultado que tá na sua tela, hein. E é claro que esse resultado mexeu na parte de cima da tabela. Só que agora, nós vamos aos jogos de hoje. Pode colocar na tela também, por gentileza, Letícia. Às 3 da tarde, tem São José e Tom Benci no Passo da Areia. Esse jogo complicado, né, Felipão? Complicado, porque a gente, inclusive, já falou tanto aqui quando o Boa enfrentar. Gramado sintético. O São José é que é a questão do gramado sintético, né, que influencia bastante. Tom Benci, né, que vem de uma vitória. Em cima do Boa, tô errado? Em cima do Boa. E agora precisa pontuar fora também pra continuar muito bem aí na classificação. Hoje, gente, tem mais um jogo, a 7 e 15, pode colocar aí na tela, que é Boa Esporte e Remo. Já, já a gente fala mais dessa partida. Pode subir pro próximo, porque amanhã, às 7 da noite, o Atlético Acriano joga em casa contra o Volta Redonda. O Atlético Acriano, lanterninha, Felipão, se não ganhar em casa, vai começar a garantir a volta pra Série D. É, o Atlético Acriano muito inconstante, né, na Série C, com uma campanha muito irregular. E o Marcos, sinceramente, acho que já é candidato ao rebaixamento. Será? Já dá pra cravar? Cravar não, mas... Cravar não, mas... Tá tudo encaminhado? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Atlético Acriano... E na segunda-feira, às 8 da noite, como você vai ver aí no nosso telão, já tá aí, tem Luverdense e Juventude. Esse jogo em Caxias do Sul, beleza? Gente, agora sim, como nós já mostramos agora há pouco na tabela, hoje tem Boa e Remo em Varginha, às 7 e 15 da noite, no Melão. O jogo é fundamental, importantíssimo. Por quê? Só a vitória interessa. Então, vamos ver o que o técnico Paulo Foiane e o zagueiro Bruno Maia falaram. Roda! Vai ser um jogo muito importante. Eles vêm também de duas derrotas. Eu tive lá no passado, a cobrança lá é muito forte. Eles vão vir muito pressionados, mas a gente tem que tirar um pouco de proveito disso. Mas também, lembrando, como a gente comentou hoje aqui, eles vão vir mais ligados também. Porque eles sabem que a terceira derrota vai ser muito prejudicial pra eles, que lá a torcida cobra bastante, lá não tem paz. A gente tem que tirar um pouco de proveito disso. E mais uma vez, jogando em casa no Melão, temos que mostrar a nossa força em casa. Eu vivo jogo a jogo, a partida a partida. Porque o futebol, ele te cobra isso, te exige isso. E quando você se planeja, pensa lá na frente, às vezes as coisas não acontecem e o trabalho é interrompido durante a competição. Então, o jogo mais importante e é jogo dentro de casa, que nós temos que vencer, é o jogo do Remo, sábado, às 19h15. Então, é óbvio que se a gente conseguir vencer as cinco partidas dentro de casa, são 15 pontos, né? 15 com 9 e 24, dependendo da colocação das demais equipes, às vezes pode te gerar uma classificação, né? Você beliscando alguma situação fora. Mas então, como eu te falei, é viver esse jogo a jogo. Então, fazer de tudo pra gente fazer uma boa apresentação, né? Mas o principal é vencer dentro de casa, nesse jogo que a gente tem pela frente, contra a equipe do Remo. Eu acho interessante esse posicionamento do Foiane, Filipão, que ele tem esse hábito mesmo em todas as coletivas. Ele não faz projeções, vamos dizer assim. Muitos treinadores já é adeptos, né? Dessa situação que ele fala o seguinte, olha, se eu tenho 20 jogos, esse eu tenho que vencer. Esse, se eu perder, tá dentro do planejado. Esse, se eu empatar, eu tô no lucro. Mas ele diz que vive jogo a jogo, é diferente, né? É diferente. Eu mesmo já fiz essa pergunta pro Paulo Foiane algumas vezes e ele sempre tem a mesma resposta. Eu penso jogo a jogo, né? Eu penso sempre na próxima partida, a próxima partida é a mais importante. E é um pouco diferente, sim, né? A gente tá acostumado a escutar dos treinadores que existe um planejamento, né? Que no início da competição eles pegam a tabela e vê ali onde que pode perder um pontinho ou outro, né? Então é diferente. Sabe o que eu imagino, Filipão? Que isso também é um pouco do fruto da inconstância, né? E da falta de, o que eu posso dizer, estabilidade que os treinadores de futebol têm hoje em dia. Falei, eu não vou pensar lá na frente no último jogo, que eu nem sei se eu vou estar aqui. Você acha que pode ter alguma relação? Eu acho que sim. Inclusive ele já mencionou isso uma das vezes que eu perguntei. Ele falou que é difícil fazer planejamento de longo prazo, porque existe essa insegurança, né? Do treinador no futebol brasileiro, se vai continuar ou não o trabalho, né? Então é difícil fazer planejamento a longo prazo. Então, gente, hoje pro Boa Esporte começa o retorno. O primeiro turno foi nada bom. O Boa tá ali na beira pra entrar na zona do rebaixamento, tá um pouquinho longe, perdeu o contato do G4. E a gente sabe da importância do mando de campo nesse tipo de competição. Então nós separamos os resultados do Boa no melão, nessa série C, pra gente analisar. Tá aqui no telão? Pode colocar pra gente, por gentileza? Aqui, ó. Primeiro jogo, na segunda rodada. Boa Esporte, volta redonda, 1x1. Pode seguir, gente, pra gente ir comentando. Depois, outro empate, Felipão. 0x0, esse jogo pode travar aqui, por gentileza. Eu acho que esse jogo é o que tem que ser lamentado a todo minuto pelo Boa, né, Felipão? Esse jogo, o Boa, inclusive, criou bastante oportunidade de gol, Marco. E eu me lembro muito bem dessa partida que o Gustavo, os atacantes do Boa Esporte, perderam várias oportunidades. E foi muito lamentado pelo técnico Paulo Ferro, justamente isso. A produção, o aproveitamento do ataque, do setor ofensivo. Então vamos soltar aqui o VT pra gente ver o outro jogo que o Boa Esporte fez em casa pela quinta rodada. Venceu o Paissandu, 2x0. Foi até uma surpresa, né, porque vim de dois empates em casa, depois conseguiu surpreender o Paissandu. Foi o início dessa melhor campanha em casa. E o outro resultado, gente, que teve em casa, 2x1 em cima do Ipiranga de Erechim. Esse jogo dificílimo, o Boa perdia, mas conseguiu a virada em casa. Fundamental. Ou seja, o Boa não perdeu em casa. Esse é um fator positivo que a gente pode analisar. Mas empatou 2x0. Como é que fica essa projeção pra hoje, Felipão? Aumenta a pressão pra outra vitória? Sem dúvida alguma. Aumenta a pressão pra outra vitória. E o Paulo Foiano utiliza esses dois últimos resultados como exemplos, né? O Paissandu como a partida, o exemplo a ser seguido, que o Boa jogou bem, apresentou um bom futebol. E contra o Ipiranga pela superação. Vai enfrentar um adversário muito difícil, que tá na parte de cima da tabela, que é um time de massa, né, Marco? É muito cobrado, a torcida é muito vibrante. Então tem essa cobrança. Inclusive o Bruno Maia disse isso na entrevista, né? Que ele já jogou lá e o bicho pega. A cobrança é pesada. É pesada. Então não vai ser fácil, mas o Boa precisa desses três pontos. E agora, gente, nós separamos os jogos que o Boa ainda vai fazer em casa. Pode colocar na tela pra gente analisar também. Além, é claro, esse jogo de hoje que nós já falamos. Tá aqui, ó. Na décima terceira rodada, Filipão, no dia 20 de julho. Um sábado, Boa Esporte e Juventude. Juventude é um adversário dificílimo. Pode dar sequência pra gente ver o que vai vir pela frente aí em Varginha. Na décima quinta rodada, lá no dia 4 de agosto, Boa e Luverdense, Filipão. Luverdense, que foi o adversário que o Boa enfrentou fora de casa e que conseguiu o único ponto fora de casa. Foi um a um lá no Passo das Emas, em Lucas, do Rio Verde. No Mato Grosso. No Mato Grosso. Então o único adversário que o Boa pontuou fora de casa foi o Luverdense. Próximo jogo aqui em casa pro Boa pra gente dar uma olhada na décima sexta rodada. No dia 11, portanto, décima quinta e décima sexta rodadas, o Boa jogando em casa, só que agora contra o São José. E a boa notícia é que aqui em Varginha não tem gramado sintético. Não tem gramado sintético, mas o Boa enfrentou muita dificuldade contra adversários gaúchos, né? Adversários do Rio Grande do Sul. Vai ser um jogo difícil também, mas novamente, precisa pontuar, precisa dos três pontos. E o Boa vai fechar essa primeira parte da Série C, a última rodada da fase de grupos. Pode rodar aí pra gente isso. No dia 25 de agosto, décima oitava e última rodada contra o Tombense. Lá, semana passada, foi pra esquecer. É, foi pra esquecer. É um adversário difícil, né? Se conhecem bem, disputaram aí o Campeonato Mineiro. Com certeza vai oferecer muita dificuldade pro Boa Esporte aqui no Melão. Sobre essas partidas, Marco, o Boa, fazendo a projeção, que o Paulo Foiano não gosta muito, mas fazendo a projeção pro restante do campeonato. O Paulo Foiano, gente, ele não fala abertamente, mas eu tenho certeza que ele faz essa projeção, porque senão estaria na função errada. Ele faz, mas se reserva no direito de dizer isso pra ficar mais na dele. Claro, sim. Mas, rapidamente, o Boa precisa de vencer todos esses jogos em casa. Ou seja, cinco jogos em casa, 15 pontos. 15 pontos. Ele tem hoje? Ele tem nove pontos. Nove. Vai pra 24. Isso. E ele precisa de dois empates fora de casa. Com 26 pontos dá pra classificar? Com 26 pontos é a média que a gente calcula pra classificação do Boa pro próximo fase. Vamos ver o que o Boa Esporte vai arrumar a partir de hoje, hein, gente? Vamos lá, Boa! Vamos acordar que ainda dá tempo. E sábado tem o nosso quadro Fala, Torcedor. E a pergunta de hoje é sobre a seleção brasileira. O que você tem achado do desempenho dos comandados do Tite? Vamos ver? Fala, Torcedor! Fala, Marco! Olha só, o Brasil conseguiu a classificação. Foi difícil, foi sofrido. Os jogadores tiveram que suar a camisa pra conseguir. Agora, eu tô na rua pra saber o que os torcedores estão achando do desempenho da seleção brasileira nesta Copa América. E, ó, já posso te atingar uma coisa, viu? Tem torcedor que tá de bronca com a seleção brasileira. Tá meio ruim, viu? Tão jogador bom ali. Nem o Deibar mesmo fez farto. Tá fazendo. Eu acho que estão jogando bem, mas a falha que eu tenho observado é que eles estão tentando muito pelo centro. Eu acho que devia ter opções pelas laterais. Não tá muito bom, não. Tá meio fraco. Tem um jogador lá que tá muito fraco. Aquele gol mesmo que o Firmino errou lá, aquele pênalti, não podia ter errado aquilo lá, não. A seleção brasileira tá indo mais ou menos. A pessoa tá errando nos gols. Ah, tá jogando bem. Eu acho que vai chegar na final. Ó, o desempenho tá bom. Os jogadores tão jogando bem, certo. Mas só que... Falta definir gol. Tá meio devagar, mas vamos ver que na próxima melhora. Tá precisando melhorar, né? Olha, eu acho que o Brasil tem tentado, né? Só que os times tão bem fechadinhos, né? Tá difícil entrar na zaga dos times menorzinhos, né? Então, eu acho que a seleção brasileira, pra quem viu Ronaldo, fenômeno de jogar, Romário, ver essas coisas aí, dá vontade de chorar, pra ser sincero. Olha, sinceramente, eu acho que o Brasil tá faltando alguém, alguma coisa pra coordenar o meio de campo do Brasil. O Brasil não chuta em gol, quem entrar com bola e tudo, eu acho que isso fica difícil. Ah, eu acho que o Brasil tá aí no que tá pegando, né? Mas quem sabe a gente consegue esse título aí. Esse ano, a Copa América é do Brasil. É, sem choro. É, sem choro. A taça é nossa. O que o senhor tá achando aí do desempenho do Brasil até agora? Tá beleza, hein? Só o Rafael Silva pra encontrar um torcedor na rua com o troféu da Copa América do Brasil, que segundo ele, beleza, já ganhou, Filipão. É complicado, eu não tô gostando muito do desempenho, não. Eu acho que tá fraco e tem um detalhe, Marco. Se não ganhar, vai ser um vexame. Vai ser mais um. Porque sempre que a Copa América foi disputada aqui no Brasil, o Brasil foi campeão. E outra, na terça-feira tem a semifinal em BH, BH, jogo decisivo, semifinal, 7x1. Não, dessa vez não, né? Gente, fecha aqui rapidinho, porque hoje chegou o grande dia. Logo mais, por volta das 7 da noite, a Amanda Ribas estreia no UFC contra a americana Emily Wittmeyer. Essas imagens são da pesagem de ontem. Olha só, Filipão, desde que a Amanda esteve aqui, a transformação física que ela teve que passar, ela perdeu cerca de 13 quilos, Filipão. E agora chegou o grande momento. Imagina só a expectativa dela, do Marcelo Ribas, há poucas horas da estreia no UFC, hein? Nossa, deve ser demais mesmo, Marco. Porque se a gente aqui tá ansioso pra assistir essa luta, eu fico imaginando a Amanda, o Marcelo, o pessoal da equipe toda, né? De preparação. A gente já tá ansioso já há algum tempo. Eles também, com certeza, estão. Mas ela tá muito bem preparada, né, Marco? A gente tá acompanhando nesse processo. Ela tá se preparando muito bem e eu confio na vitória da Amanda. Gente, o que a gente pode fazer daqui? Torcer, torcer muito, energia positiva, né? Pra que a Amanda consiga superar o adversário. Porque nós temos que lembrar que do outro lado também tem uma outra atleta que batalha, que sofre, que treina em alto nível. Mas daqui nós estamos mandando energia positiva, porque eu acredito muito que a Amanda vai trazer essa vitória, esse cinturão. Pra Varginha, pra Minas e principalmente pro Brasil, né não, Filipão? Isso aí. Falei bonito, hein? Falou bonito. Falou bonito, Marco, mas é isso mesmo. A gente torce aqui e manda as energias positivas pra Amanda. Tomara que ela volte com a vitória. Falou tão bonito que ele está... Eu falei tão bonito que ele está apenas repetindo o que eu já disse. Pois é, não tenho mais o que dizer. Então tá, já que não tenho o que dizer, vambora. Valeu, mano. Valeu, Filipão. Gente, obrigado, viu, pela companhia durante toda essa semana. Lembrando que na segunda-feira a gente está de volta às seis e meia aqui na telinha da Rede Mais. Continue aqui na nossa programação, que na Rede Mais você fica muito, muito bem informado. Na sequência tem o Fatos em Foco, com meu amigo José Luiz Magrão, de Juiz de Fora. Valeu, galera. Fui. Fomos.